Buscar solução para sair do vermelho. E ver como é que está, que eu quero limpar o meu nome. Seu José buscava ajuda para negociar débitos com um banco. Isso é bom para todo mundo. Eu limpo o nome e a gente pode comprar outra vez. São apenas três exemplos de consumidores que procuraram uma das 20 empresas públicas ou privadas que participaram do evento. A movimentação do primeiro dia surpreendeu até os organizadores. No ano passado, na primeira edição do Balcão de Renegociação de Dívidas, 1.200 pessoas foram atendidas. Nesta edição, que vai até o próximo dia 18, um número bem maior é aguardado. Esse ano nós temos a novidade que é as secretarias de fazenda, tanto a estadual como a municipal. Nós temos também os bancos, que no ano passado nós não tivemos nenhum banco. E esse ano nós temos vários bancos aqui no evento. E temos também algumas empresas públicas muito pedidas, porque no ano passado nós estamos aqui também no evento. E também uma novidade, mini palestras, onde a OAB estará aqui durante todos estes dias, educando, falando diretamente para o consumidor, para ele não se tornar um super endividado. Para este empresário, uma oportunidade que deve ser aproveitada. É importante as pessoas virem conhecer, porque a pessoa já regulariza o crédito na praça, limpa o nome, essas coisas. É bom também a pessoa sempre estar acompanhando o cadastro, o cadastro deixar sempre regular. Isso é importante. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em todo o país são 58 milhões de inadimplentes. Aqueles que estão em Imperatriz, têm até a próxima sexta-feira para tentar reaver o crédito, por meio de negociação. Obrigado.